Agora vai começar o combate Quica, quica, bate, bate Hoje vai rolar um fight De bumbum Aqui não vai ter empate O bagulho é de verdade Meu popô vai dar nocaute Em qualquer um Oi, bota a cara pra tu ver O que vai acontecer Eu vou te dar um prejuízo Vai tomar surra de bumbum Round 1, bota pra tremer, tremer, tremer Round 2, bota pra descer Round 3, joga, joga, joga o popotão Finaliza quando vai no chão Vai no chão Agora vai começar o combate Quica, quica, bate, bate Hoje vai rolar um fight De bumbum Aqui não vai ter empate O bagulho é de verdade Meu popô vai dar nocaute Em qualquer um Oi, bota a cara pra tu ver O que vai acontecer O que vai acontecer Toma a surra de bumbum Round 1, bota pra tremer, tremer, tremer Round 2, bota pra descer Round 3, joga, joga, joga o popotão Finaliza quando vai no chão Vai no chão Finaliza quando vai no chão Vai no chão Finaliza quando vai no chão Fala galera! Esperamos que tenham gostado do vídeo Não se esqueça de se inscrever no canal Dá o joinha aí, tá? Ative o sininho também, porque é importante vocês terem que receber o vídeo E não esqueça de comentar, gente, comente muito Porque a gente quer muito saber o que vocês estão assistindo no nosso canal E também, segue a gente nas redes sociais Instagram, Facebook, Twitter E a gente também tem os nossos Instagrams pessoais, que é Arroba Beatriz Alobato Arroba 2.sb Tá tudo aqui embaixo na descrição do vídeo E antes de acabar o vídeo Tem dois videozinhos aqui em cima, flutuando Assiste, tá muito legal, gente, tá muito legal Vamos lá, hein, galera, esperamos vocês Comentem, façam muitos comentários Enfim, faça tudo o que você quiser Beijo, tchau